Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Praça Dom Justino José Santana, aqui no Tatuapé. Gente, eu venho aqui, de vez em quando eu fico encantado com essa pracinha aqui, que é cuidada pelos moradores. Olha o cuidado que eles têm. Cercam tudo, colocam essa gradinha de ferro com noite em volta, para os cachorros não urinarem. Aqui nesse primeiro canteiro, tem boldo, ameixeira, ameixa, outra ameixa, capim santo, agave, agave gigante. Manga, a manga bem podada aqui. Manga, aqui, limoeiro, limoeiro também podado e mini girassóis aqui. Aqui nesse segundo canteiro, também todo secado. Aqui, ó, cróton, cróton brasileirinho, né? Brasileirinho. Mini roseiras aqui. Uma jaqueirinha aqui, ó, uma jaqueira. Uma jaqueira. Aqui, ó, em cima de mim aqui, uma dracena. Dracena verde. Aí, ó, dracena. Aqui no meio, deixa eu ver. Mais roseiras, roseiras. Aqui nesse outro canteiro, uma goiabeira. E pés de abacaxi, aqui, ó. Vários pés de abacaxi aqui. E um figo, figueirinho aqui, ó. Aqui, ó, figueiro. E aqui, ó, esse pequenininho, é lixia. É de lixia. Circulado por pingos de ouro, aqui, ó. Pingos de ouro. Mais pingos de ouro. Aqui, ó, ficus. Ficus, não. Hibisco. Hibisco vermelho. Aqui, ó. Hibisco. Tá bem alto esse hibisco aqui. Aqui é pau d'água. Pau d'água roxo. Pau d'água. Me fugiu o nome. Dessa planta. Azaleia. Azaleia. Aqui, ó, mais dracena. Tá bem alta essa dracena aqui. Gente, o mês inteiro tá chovendo. E tá sempre assim, meio escuro. Não tá muito favorável pra fazer vídeo. Pau d'água. Mais pau d'água. Gente, vocês vão ter ideia do perfume que tá aqui. E eu descobri de onde tá vindo. Olha aqui no chão. Lotado de pétalazinhas de... É da murta. Tá florindo aqui, ó. A murta aqui em cima. Olha, a murta é cheia de flor. A murta, ela é usada aqui em São Paulo pra fazer cerca viva. Acho que é a planta que mais se vê aqui em São Paulo. Em volta dos condomínios, dos prédios, das instituições públicas. Você vê de monte, murta. Se não tosar ela, ela fica assim. Ela vira uma arvorezinha. Pessoal, eu tô com pouca bateria aqui. E... Antes de terminar o vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem aí no nosso canal. Eu digo nosso porque eu faço isso. Que eu tenho o maior prazer de compartilhar com todos, né? E dar um like aí. Ajudar o canal ir crescendo. Pra mim, cada vez mais ir melhorando a qualidade dos vídeos. Eu tô começando agora. Não tenho muita experiência. Tô aprendendo. E... E pedindo informações pra melhorar cada vez mais. Gente, eu tô vendo aqui grudado aqui, ó. Não tô acreditando. Tilânsia. Mini tilânsia grudada aqui, ó. Ó. Isso é tilânsia. Aqui, ó. Grudado no hibisco. Tilânsia, gente. Olha. No tatuapé. São Paulo. É, tilânsia. Mais tilânsia aqui. Deixa eu ver se tá dando foco ali. Tá muito escuro. Aí, ó. Tilânsia. Deixa eu ver mais pra cá. Aqui no meio tem uma figueira gigantesca. Aqui, ó. Vocês não têm ideia da altura dessa figueira. Ela deve ter uns... Sei lá. Uns 30. A altura de um prédio de 3 andares aqui. Ela é muito grande aqui, ó. E em formato em V. No meio fica até aquela luz bem alta ali, ó. Olha a raiz. Olha o chão. Repleto de pétalazinhas. Olha isso, ó. Lotada de pétalas da murta. Aqui, ó. Não tosaram ela, né? Porque ela tá numa praça. Então, ela virou uma árvore. Aqui mais pau d'água. Roxa. Quero mostrar os girassóis pra vocês. Girassóis. Mini girassóis. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito girassózinho. Eles plantam muito mini girassol. Aqui, ó. Lotado. Lotado, ó. Pra cá, também tem canteiro desse lado. Aí, ó. Tudo bem cuidado. Ali no meio, aloe vera, ali, ó. Aloe vera. E dracena roxa. Dracena não, é. Trapoeiraba roxa ali, ó. Ó. Trapoeiraba. Ali, acho que figo, é. E... Praça Dom Justino. Aqui no Tatuapé. Aqui, gente, ó. É uma quaresmeira. Florida. E ela tá emaranhada com uma primavera. Uma primavera vermelha. Que tá também com umas florzinhas bem discretas aqui, ó. Bem discretinha. Acho que ela tá meio emaranhada. Deixa eu ver. Desse lado dá pra ver a flor da... Da primavera. Ó. Aqui, ó. Primavera florida. Ela tá por cima da quaresmeira. Ó. Ela tá por cima. Ó. Ficou emaranhado. Ficou... Uma sobre a outra. Como a primavera é pendente, né? Ela usou... É... Tutoraram ela, assim, induziram ela pra ir por cima da quaresmeira. Coitada das quaresmeiras. A quaresmeira sofre, hein? Quando não é pau d'água... Aliás, quando não é mata-pau... É uma primavera. É uma primavera. Pelo menos a primavera não vai matar ela degolada, né? Igual no outro vídeo lá, o mata-pau. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Palmeira raf... Palmeira areca-bambu. As margaridinhas. Aqui, essa margaridinha, eu esqueci o nome dela, né? Aqui, as margaridinhas. Rosas. Bastante roseira. Essa flor é linda, mas eu não sei o nome. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Ela tá carregada de flor. A minha mãe tinha... Eu esqueci completamente o nome. Ó, eu esqueci o nome. A minha mãe tinha... Depois, quando construiu lá, ela acabou arrancando e perdeu a muda. Eu não lembro o nome dessa flor. Pra cá, umas árvores assim, tudo emaranhada. Aqui, uma... Um mata-pau. Tô com um mata-pau na cabeça. É... Manga. Mangueira. Aqui, cana-da-índia. Aqui, ó. Cana-da-índia. Aqui embaixo. Pau-d'água verde ali, ó. Pau-d'água verde. Um abacateiro ali atrás. Abacateiro. E... Aqui, gente. É isso que eu quero mostrar antes que a bateria acabe. Olha, gente. Olha o canteiro de girassó. Olha isso. Olha. Muito lindo. Todo mundo que passa aqui fica olhando. Muito lindo demais. Eu vou dar um giro aqui em volta, ó. Todos com a flor apontado pro lado leste. É o lado do pôr do sol. Ó. Todos apontado pro lado de lá. Que é o lado do pôr do sol. Interessante isso. Aí, ó. Aqui eles estão de costa pra mim. E o sol vem de lá. O sol se põe lá. Se põe não. É o sol nasce. Eu falei errado. O lado do nascente do sol, eles estão virados. O lado de cá, atrás dele, é onde o sol se põe. Todos estão virados pro lado nascente do sol. E vocês não tem ideia do cheiro que fica ali do lado da murta. Que ela tá repleta de florzinha, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os mamoeiros aqui, ó. Mamoeiro. Ali. Ó. Carregado de mamão. Deve ser mamão papai. Eu não tenho certeza. Pelo tamanho deles, mamão papai. Repleto de mamão. Aqui, ó. Carregado de mamão. Mamoeiro. Olha isso, gente. Muito lindo isso, viu? Em plena praça. E aqui do lado, um abacateiro. Pelas características da folha, é o abacate e manteiga. Não é o coração de boi. É o abacate e manteiga. Aqui do lado, ó. Ele tá novinho ainda. Pra cá, mais mamão. Aqui, ó. Aqui do lado. Aqui tem mais mamão. Aqui, ó. E carregado de mamãozinho. E tudo bem cuidado aqui pelo pessoal da praça. Vocês não tem ideia de como é bonitinho aqui. Eu vou dar um foco de longe, pra vocês terem uma ideia, assim, da distância da praça. Olha isso, a altura das árvores ali. Como que é? Tá vendo? Olha aí. São árvores enormes, assim. Aquele pinheiro ali deve ter o quê? Uns 40 metros, mais ou menos. Eu calculo. Ali do lado, um outro pinheiro caizuca. Ou cipreste ali, ó. Aquele fino ali, cipreste. Olha, plantado no chão, como cresce. E a figueirona lá, ó. Bem alta também. Aqui, ó. E essas empresas que tem em volta aqui, ó. Eles que cuidam. Os moradores. Aqui, ó. Os moradores. Aqui, ó. Da pracinha. Eles cuidam. Da pracinha. Cuidam de tudo aqui. Entendeu? Muito bonito aqui, gente. Dá gosto passear por aqui. Se fosse lá, pro lado do extremo leste, não querendo ser preconceitoso, é realidade isso, né? Porque eu conheço tudo pra lá. Não tinha um só mamão naquele pé. Eles arrancam mamão verde mesmo, assim. Arrancam verde. É a realidade. E tem muito mais, gente. É que eu tô dando um rolezinho, assim, rápido aqui. Olha. Ixora. Ixora gigante essa. Olha aí, ó. Gente, olha que Ixora linda. Muito linda, gente. Olha isso. Do lado aqui, uma palma. Lá em Maceió, quando eu fui pra lá, tem muita palma. Nordeste, né? A terra da palma aí, ó. Bastante palma. E aqui, mais murta. Murta pequena. Aqui, gente, olha. Muito lindo. Olha isso. Ixora. Ixora. Vinca. Vinca rosa aqui, ó. Vinca, bastante vinca. E aquela flor que eu acabei esquecendo o nome, ó. Muita flor. Muito bem cuidado aqui. O pessoal daqui tá de parabéns. Agora, por causa das chuvas, até que cresceram um pouco aqui os matinhos, né? Mas eles arrumam tudo bem arrumado aqui. Quando quebra algum galho, eles tiram. Consertam tudo. Você tem que ver. Muito bem tratado. Aqui, ó. Pingo de ouro. Pingo de ouro. E por aí vai. Muito legal, gente. E é isso. Pessoal. Eu vou encerrar aqui no Giraçóis. Que é o que mais chamou a atenção. E... Pessoal, mais uma vez, reforçando aí. É... Dá um like. Se inscreve no canal. E compartilha aí com os amigos, com o pessoal que vocês conhecem. Com as tias, com as avós. Qualquer coisa, qualquer planta que eu falei errado, alguma coisa. Deixa aí nos comentários. Terei o maior prazer de responder. De... Eu aceito crítica construtiva, na boa. Lucas, essa planta que você mostrou tal, é tal. Aquela que você não sabia o nome é tal. É... Eu tô aprendendo também. Não sei tudo. Ninguém sabe tudo. E é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Forte abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Agave. Esse agave é lindo, hein?